E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Acabei de ler Arque Inimigos, que é o segundo livro da série Renegados, da Marissa Mayer. E eu tô enlouquecendo porque eu tô gostando muito dessa série. E eu não esperava por isso. Hoje eu vou contar um pouco melhor desse livro aqui pra vocês, com e sem spoilers. Então é só dar uma olhadinha na minutagem pra você acompanhar e não pegar spoiler, tá? Queria avisar também que eu vou fazer um pequeno resuminho sobre o livro Renegados, já que ele é o primeiro livro dessa série toda e é um livro introdutório, onde a gente conhece todo o contexto histórico. Se você quiser saber mais aprofundadamente sobre esse livro, ou se você já leu ele e quer saber alguns pontos com spoilers, você pode assistir o meu vídeo só sobre o livro Renegado, que tá no card aqui em cima e também na descrição pra você. Rola a tela pra baixo e se o botão estiver vermelho, clica nele e já se inscreve no canal. Aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação. E claro, se você quiser acompanhar as minhas leituras e também o meu dia a dia, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês e também na descrição. Já quero avisar, tá? Pra depois não falar que eu não avisei. Comecei hoje, Rainha das Sombras, Trono de Vidro. Então se liga, se inscreve no canal pra não perder o vlog de leitura, tá bom? Vamos pra uma ficha técnica do livro, porque eu sempre faço isso aqui, gosto de fazer inclusive. Preciso fazer mais nos vlogs de leitura também, falando nisso. O nome do livro é Arqui Inimigos e ele é o segundo livro de uma trilogia. O primeiro é Renegados, o segundo Arqui Inimigos e o terceiro Supernova. Que inclusive lançou recentemente, tem um box lindo. Se você quiser comprar esses livros, o link tá aqui na descrição pra vocês, tá bom? A autora é a nossa querida Marissa Mayer, que escreveu também Crônicas Lunares, Sem Coração, Instant Karma. Nós temos 428 páginas nesse livro. E o gênero, gente, é fantasia, ficção científica, young adult, romance também tem no meio um pouquinho, né? É um livro que traz uma ideia de distopia com uma temática de super-heróis. E a classificação indicativa do livro é mais de 13 anos. Bom, vamos contar a história de Renegados, pra vocês já se situarem em toda essa parafernália, né? Porque é muito complexo e é disso que faz essa série boa. Já vou deixar aqui avisado. E eu não sei vocês, gente, mas eu amo essa capa, eu acho ela tão bonita. E os outros combinam total com essa vibe. É sempre esse vermelho, esse tom de vermelho e esse tom de azul que... Ai, sério, ficaria horas olhando pra isso aqui. Lindo, amei. Bom, nessa história a gente conhece dois lados, os Renegados e os Anarquistas. Os Anarquistas, centenas de anos antes, eles libertaram os prodígios do medo e da perseguição. A gente tem até um contexto histórico muito parecido com a realidade, de que as pessoas que tinham poderes eram consideradas bruxas, eram enforcadas, perseguidas, esquartejadas, enfim, todas essas parafernália toda. Então, o Ace Anarquia, ele liderou um grupo de prodígios, né? Que tinham poderes, todos eles. E eles meio que criaram essa rebelião contra a sociedade dos seres humanos normais. E dessa forma, eles fizeram com que os prodígios saíssem das tocas deles e não fossem mais perseguidos. Eles quebraram e acabaram com muitos governos por conta disso. Só que, com toda essa revolução e mudança, a era do caos se instaurou no mundo inteiro. Então, basicamente, o mundo era uma terra sem lei e todo mundo vivia, assim... Que era cada um por si no mundo inteiro. Teve essa coisa boa dos prodígios poderem se revelar, mas, ao mesmo tempo, não tinha lei nenhuma. Todo mundo era roubo pra todo quanto é lado. As gangues de prodígios e não prodígios também começou a crescer. Então, virou todo um caos. Até que, um grupo intitulado como Renegados apareceu pra botar ordem em tudo isso. Eles derrotaram os anarquistas. E, a partir daquele momento, eles começaram a criar leis e reorganizar um mundo na visão deles. Bom, durante toda essa era da anarquia, a gente conhece a história da Nova, que é uma prodígio. Ela tem o nome, atualmente, de pesadelo, porque ela tem a capacidade de encostar nas pessoas e fazer com que elas durmam. E, também, ela não precisa de horas de sono. Ela, simplesmente, vive a vida acordada o tempo inteiro. E a Nova, ela teve uma decepção muito grande com os Senegados quando ela era criança. E isso resultou na morte de toda a família dela. E a única pessoa que salvou a Nova naquele dia foi o Ace Anarquia, que, inclusive, é tio dela. Tio, realmente tio, pelo que a gente entende. E ele salvou ela daquele momento que ela quase ia morrer. Então, ela, meio que, cresceu com os Senegados e deve a vida a eles. Ao Ace, principalmente. Em contrapartida, a gente tem o Adrian, que é filho do Capitão Cromo e do Guardião Terror, que são os dois principais Renegados, ali, daquele conselho principal de Renegados. O Adrian, na verdade, ele é filho legítimo da Lady Indomável, que morreu quando o Adrian era pequenininho. Inclusive, ela... O corpo dela foi encontrado com uma mensagem escrita. Quem não tem medo, não pode ser corajoso. Ela morreu há muitos anos atrás, depois que ela morreu, o Guardião Terror e o Capitão Cromo resolveram adotar o Adrian. E, dessa forma, ele continuou ali naquela... Naquele grupo dos Senegados, né? Tipo, já sendo o filho adotivo dos dois. Aliás, eu adoro essa ideia de que a gente tem um casal gay de super-heróis na história. Acho que isso quebra muito todos os padrões que a gente vê de filme de super... Enfim, eu adoro. Eu adoro essa vibe. Eles são tão fofos juntos. Ai, sério. Enfim. Nesse momento que a gente conhece a história, os anarquistas, eles estão na sua pior fase. Eles meio que nem aparecem, nem fazem coisas pra acabar com os Senegados. Eles estão, assim, na surdina. Inclusive, muitos deles escolheram outras formas de ganhar a vida, sempre escondendo a sua identidade, já que, basicamente, eles são conhecidos como a sua identidade de vilão e também como a sua identidade real. E a Nova, ela cresceu, obviamente, e ela é a esperança daqueles anarquistas pra que eles consigam acabar com os Senegados. Já que ninguém conhece qual é a verdadeira identidade dela, apenas conhecem ela como pesadelo. Então, ela decide entrar pra seleção de prodígios, que acontece todo ano lá no quartel dos Senegados. Eles escolhem aqueles prodígios que têm os melhores poderes pra poder treinar com eles e se tornarem renegados, assim, nas patrulhas e tudo mais. A Nova, ela participa dessa seleção, só que ela não usa um dos poderes, que é o de fazer as pessoas dormirem, porque é o poder mais clássico da pesadelo e isso, claro, ia fazer ela, né, ser reconhecida. Então, ela usa, de alguma forma, né, ela tenta demonstrar o poder dela, que é não conseguir dormir. Ela não dorme e isso não afeta na energia dela. Ela claramente passa e quem escolhe ela pra participar da equipe é o Adrian. A Nova começa a treinar com os Senegados e a entrar no mundo deles, justamente pra colher informações e pra conseguir destruir todos eles de dentro pra fora. Só que ela não é a única que tem segredos nessa história toda. O Adrian também tem, já que ele tem o poder de desenhar e dar vida aos desenhos dele. Então, ele decide começar a fazer tatuagens no corpo dele que vão permitir que ele tenha outros tipos de poder, como, por exemplo, manipular fogo, água, conseguir dar saltos gigantes, tipo, voar. E, dessa forma, ele se torna um super-herói sem identidade conhecida, que é o Sentinela. Já que ele não concorda 100% com as leis e o código criado pelo Conselho dos Senegados. Então, ele basicamente age pelo coração dele, pelas coisas que ele acha certa. Até porque ele acha que tem algumas coisas que podiam ser diferentes, né, nessa lei toda. Temos um plot aí no meio, já que quando, em um determinado momento, em uma missão, logo no começo do livro, o Sentinela encontra a pesadelo. E, num embate entre os dois, a pesadelo, claro, acaba ganhando. Porém, antes disso, antes de colocar o Sentinela pra dormir, ela acaba falando pra ele que quem não tem medo não pode ser corajoso. Que tava justamente no papelzinho escrito em cima do corpo da Lady Indomável, quando ela foi encontrada morta. O Adrian, obviamente, fica com isso na cabeça e acha que a pesadelo deve saber alguma coisa sobre a morte da Lady Indomável, sendo que, até hoje, a gente não sabe quem é que matou ela. E ele quer ir atrás disso pra conseguir descobrir quem que foi. Ele não acha que ela tenha matado a Lady Indomável, até porque ela é bem mais nova, né? Ela, com certeza, seria uma criança naquela época. Mas, ele acha que ela pode ter alguma pista. E a gente começa a ver a formação de uma amizade, ou algo mais, entre a Nova e o Adrian. A Nova sempre sabendo que o Adrian vai ser seu inimigo, mas não contendo o coração e tudo mais. E o Adrian sem saber quem ela é, e ela também sem saber que ele é o Sentinela. Então, a gente vive por esse plot, né? Aqui, eu vou contar um pouco da história de Arkinimigos, que é o segundo livro dessa série. Então, pode ser que você pegue spoiler sobre o livro de Renegados, tá bom? Porque, né? Pra você saber dessa história, você tem que ter lido primeiro, tá bom? Mas eu vou tentar não dar muito spoiler, não. Vai ter spoiler, eu acho, tá? Eu falei que não vou tentar dar muito spoiler, mas com certeza vai. No final do primeiro livro, a gente tem aquela batalha épica entre a Nova e o Adrian e a Detonadora. Até no final, a gente começa a se perguntar se ela realmente morreu, se ela não morreu. Se todo mundo vai acreditar que a Pesadelo morreu também, né? Até porque, até então, era tudo uma armação, né? Mas a Detonadora sempre dá uma causada, que a gente sabe, né? Ainda bem que... Enfim. Além disso, a gente também descobre que o Ace Anarquia está vivo. E que, provavelmente, existe alguma coisa sendo criada a partir do poder do Max. Nesse livro, a gente presencia as coisas caminhando para o ápice final. É um livro que meio que fomenta uma revolução, que fomenta o momento em que tudo vai explodir. A Nova, ela vem se aproximando ainda mais do Adrian, justamente para conseguir colher informações e pegar tudo que ela precisa para poder derrotar os senegados de uma vez. Mas é óbvio que ela continua vivendo aquele conflito interno entre gostar muito do Adrian e fazer tudo que ela precisa fazer a favor dos anarquistas. Além do mais, a gente sabe que ela gosta do Adrian, mas ela pegou, assim, um carinho pelas outras pessoas que também vivem com ela, né? Até o próprio Capitão Cromo e o Guardião Terror. O Max também, vários outros, né? O Adrian, nesse livro, ele já começa a perceber algumas falhas que foram criadas pelas leis dos renegados e, principalmente, aqueles renegados que abusam do poder excessivamente. Ele está sofrendo com isso justamente por ele ser o Sentinela e não poder contar que ele é o Sentinela. Além disso, aquela nova arma que estava sendo gerada no outro, no final do primeiro livro, né? A gente sabe que ela já foi criada nesse primeiro livro e que ela é extremamente letal para ambos os lados, anarquistas e renegados. O que só aponta para mais falhas, né? Criadas pelas leis dos renegados. E só mostra que tudo isso vai caminhar para uma guerra entre os dois lados até a gente, né? Descobrir o que vai acontecer no final. Mas, por enquanto, o final desse segundo livro é, assim, de explodir a cabeça e de deixar a gente extremamente ansioso para ler o terceiro livro e para descobrir como é que vai finalizar toda essa história. Porque, assim, eu tenho minhas teorias, mas é meio difícil de prever. Para mim, esse segundo livro foi ainda melhor do que o primeiro, até porque eu acho que eu li muito mais rápido. Eu acho que a autora, ela utilizou de menos situações e conseguiu aprofundar melhor cada uma delas. O primeiro livro foi realmente muito mais introdutório e esse daqui já foi mais aprofundando, justamente para preparar a gente para uma guerra final que vai acontecer no próximo livro, provavelmente. Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro e que, se você gosta também, com certeza vale a leitura, é essa temática bem política, né? É o tipo de discussão que você pondera o lado certo e o lado errado e consegue perceber falhas nos dois lados e pontos positivos nos dois lados. O que eu acho que mostra muito bem a realidade, né? Eu não sei se vocês pensam igual a mim, mas eu tenho essa impressão de que em livros, né? De fantasia, com universos e tudo mais, a gente tem muita certeza de qual é o lado ruim e qual é o lado bom. A gente sabe exatamente de qual lado a gente deve ficar. Mesmo que a gente entenda as motivações do lado ruim, ainda assim é muito difícil pender para esse lado e apoiar. Esse livro aqui, eu gosto dessa vibe diferente, que é a gente entende que tem muitas falhas no lado bom e a gente entende que o lado ruim tem pontos positivos que poderiam mudar o mundo. E a gente consegue ver, tipo, os dois pontos, assim, que talvez se unidos e se eles se conversassem, se eles entrassem num consenso, a vida podia ser muito mais fácil. Mas, claro, que eles vão para o lado da guerra. Então, eu gosto muito dessa coisa no livro porque, ao mesmo tempo que você entende o lado dos senegados e você fala não, realmente, é necessário ter ordem, é necessário ter leis. Aí você fica se perguntando, será que as leis precisam ser dessa maneira que vocês... Será que vocês não estão deixando pontos em aberto? E, ao mesmo tempo, a gente vai para os senegados e pensa, nossa, mas realmente, os prodígios... Os senegados têm que trabalhar para todo mundo. Eles têm que ver o lado bom e o lado ruim das coisas. Eles estão falhando em alguns pontos, mas também a forma que os anarquistas vão lá para acabar com tudo não é a melhor forma. Então, assim, você fica ponderando o tempo inteiro. O que só deixa a minha cabeça ainda mais confusa para o desfecho dessa história, que eu já tenho minhas teorias e vou falar aqui nessa parte com spoilers. Quero falar para vocês também que o livro, ele é super... A escrita da Marissa Mayer é muito boa. Então, é fácil de ler, é fácil de você entrar na história, é fácil de você se identificar com os personagens e de você torcer por eles, ainda mais... É muito difícil você descobrir se você está torcendo para qual lado, né? Me diz qual lado você está, se você já leu esse livro. Vou entrar na parte com spoilers aqui para vocês. Vou falar logo a minha teoria para o final dessa história toda, que eu não estou me aguentando aqui. Essa série da Marissa Mayer, eu acho que ela tende para uma coisa mais positiva. Eu acho que ela tem essa vibe um pouco mais infanto-juvenil, que pende a história para um desfecho bom. Para um desfecho tipo, ai... Anarquistas e renegados conversando e chegando num acordo para criar as leis. Eu acredito que isso possa acontecer, porque esse livro tem essa vibe. Mas, ainda assim, eu acho que ele pode surpreender. Caiu uma chuva em Gayton toda e, tipo, todo mundo virar ser humano normal e não existir mais prodígios, para que as leis possam ser criadas do zero e realmente voltar com a era da humanidade, que era antes dos prodígios existirem. Não sei se tem para entender. Acho que, se for de um jeito ou de outro, vai me surpreender e eu vou gostar também. Mas eu estou muito ansiosa para descobrir, finalmente, qual vai ser esse final. Se você tem alguma teoria, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, a parte política, para mim, é realmente a melhor parte desses livros. Eu gosto muito dessas incertezas e desses dois lados, de saber que nem todo mundo dos anarquistas é ruim e nem todo mundo dos senegados são bons. E eu tenho uma teoria muito grande de que, provavelmente, alguém lá dentro dos senegados esteja por trás de alguma das ações de tráfico e de violência da cidade. Até porque, para mim, aquela conversa da Genissa com a Pássaro do Trovão foi muito estranha. Então, eu acho que a Pássaro do Trovão possa ser uma das responsáveis pela falsidade dentro dos senegados. E eu acredito que isso não venha do Capitão Cromo e do Guardião Terror. Se vier, vai ser um plot bem legal. Eu acho que vai me surpreender, com certeza. Mas eu vejo uma bondade muito forte nos dois e só uma necessidade de fazer com que tudo flua, conseguir reorganizar mesmo a sociedade. Então, eu gosto deles. Até agora, está sendo bem legal. Eu estou do lado deles, na realidade. Eu jurava que, no final desse segundo livro, a Nova e o Adrian iam descobrir a identidade um do outro. Mas, também entendo que é o plot do livro, né? É o plot principal. Então, a gente espera a história inteira para conseguir ver o momento em que os dois vão descobrir que um é a pesadelo... que a Nova é a pesadelo e que o Adrian é o sentinela. Então, enfim. Eu espero que esteja guardado para um momento épico do livro. O que já engloba, basicamente, no plot da Lady Indomável. Porque eu sei que, nesse livro aqui, no Arquimigos, a gente não fala tanto sobre a Lady Indomável, sobre essa necessidade do Adrian de descobrir quem ela é, quanto no primeiro livro. Mas eu sei que esse plot está guardado e, em algum momento, ele vai aparecer. Inclusive, eu tenho uma teoria muito forte em relação a isso. Porque... Algumas teorias, né? Eu acho que a Lady Indomável pode ter sido morta por uma das pessoas ali dos renegados. Eu acho que isso aconteceu. E eu acho que foi por algum motivo de... Ou ela sabia demais, ou ela estava apaixonada, talvez, por um anarquista. Talvez o Ace. Não sei. Porque a gente não sabe qual é a paternidade do Adrian. A gente não sabe quem é o pai do Adrian. Então, imagina se o pai do Adrian for o Ace Anarquia. Isso complica um pouco as coisas. Complica porque a Nova seria a prima do Adrian. Mas eu tenho certeza que a autora vai tentar resolver de alguma forma. Ela vai... sei lá. A Nova não é, na verdade... Ela não é a sobrinha do Ace, de verdade. Enfim, essas coisas aí, tudo. Que ela vai tentar resolver. Mas, eu acredito que pode ter um plot assim, desse jeito. E que ela foi morta por um dos renegados. Por nenhum dos anarquistas, igual o Adrian. Acha que ela tá... que ela morreu. Ai, vai ser tão legal. Tô ansiosa pra ver isso. Pra finalizar, eu não sinto total firmeza no Ace Anarquia. Porque eu acho que ele vai passar por cima da Nova. Se for pra conseguir o que ele quer em relação aos ideais dele, né? Aos anarquistas ganharem. Então, eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa no livro. Que a Nova vai se sentir dividida. Porque o Ace vai pedir pra ela fazer alguma coisa que vai contra o que ela acredita. E ela vai, provavelmente, defender alguém. A Adrian, talvez. Ou algum dos amigos. Ou talvez o Max. Não sei. Ela vai defender essa pessoa e ficar contra o Ace Anarquia. Eu espero que isso aconteça. Eu acho que... eu acho que realmente isso vai acontecer. Ou vai aparecer algum plot aí. Sei lá. Alguma coisa dessas. Pra finalizar, gente, eu queria dizer que tava valendo muito a pena ler esse livro. Pelo menos até agora. Essa série tá sendo bem legal pra mim. E o último livro já tá aqui comigo. Eu vou começar a ler. E eu vou fazer um vlog de leitura sobre ele. Com e sem spoilers. Justamente pra vocês verem a minha reação. Lendo e descobrindo os plots e tudo mais. Então, já se preparem. Porque vai ter vlog de leitura sobre esse último livro. Eu, com certeza, acho que vai ter muitos plots. Então, justamente por isso que eu quero gravar minhas reações. Em todo esse Paraná e todo, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, pode ser que você goste desses outros meus vídeos que estão aqui, ó. Nessa playlist. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal. Que tá aqui do ladinho pra vocês. E, claro, não se esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. É só clicar na minha foto e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.